Olha o toque pra trás, olha o chute, que defesa! Devolução, tenta o Malco cruzamento. Olha aí, conseguiu fazer grande jogada, agora sobrou o chute, que defesa do Matheus! Quem desceu a vacação agora é quem pode só usar. Olha o Bruninho, o chute! Pra não cair, tem cidade, né? Começa a cair um pouquinho já, descansa um pouquinho, volta. Vai lá. E o Cardoso roubou pro Malco, o chute! Gol! Do Campo Mourão! Lá vai o Xuxa pra cobrança, aí o Mendonça tá ali, ó. Já sai o Xuxa, o Mendonça, o toque pro Bob, o chute pra fora! Vem pela ala esquerda, toca a bola pro Xuxa! Ele bate errado, a bola sobe ninho. Bola pro Leon, o chute! Gol! Do São José! Olha aí, ó. Bela bola do Bruninho, aqui por dentro, o chute, que defesa do Matheus! Bola aqui pelo lado direito, olha o Bruninho, tentou fazer um chapéu, chegou agora o Felipinho pra atrapalhar a vida dele. Bola pro Bob, tentou fazer a finta aqui na esquerda pro Xuxa! Olha aí, o chute, que defesa! Explorou o fundo de quadra, devolução pro Vandinho, chute, que defesa do Renato! Tenta trabalhar a equipe do São José, devolução pro Joãozinho. Esse aí é o Mendonça. Bela bola ali na frente, tentou fazer a volta do Vandinho, toque o chute pra fora! Toca a bola aqui pro Matheus. Olha o chute do Matheus e longe, pega o Renato! Aí o Malco devolve, o Matheus faz uma defesaça! Ah, eu quero bola na rede, hein, Fabinho? Bola e bola na rede. Olha, acabadinho o chute, a bola vai pro meio da área, bate, rebate, que defesa! Olha aqui o chute pra fora! Toca a bola aqui pela ala direita com o Joãozinho. Olha o chute, que golaço! Gol... Do São José! Olha esse canteio, ó. Olha o toque, o chute, que golaço! Gol! Gol do São José!